Hoje vou passar pra vocês as principais armas e classes que, mano, é quase obrigatório você ter pelo menos uma ou duas delas no seu momento, tá ligado? Porque eu tenho certeza que vai tá te ajudando a tá pegando ali o tão querido lendário o mais rápido possível aqui no game, tá ligado? Mas antes de tudo, antes de eu passar aqui, descaradão a primeira classe pra vocês, eu quero tá fazendo a proposta, tá ligado, mano? Se no final você não conhecia uma dessas armas, você não tinha alguma classe dessas armas, tá ligado? Você vai tá indo aí embaixo e clicar o botãozinho vermelho. Se você ainda for inscrito, você vai tá compartilhando esse vídeo e algum grupo aí que eu tenho... Eu sei que você tem algum grupo aí, tá ligado? Essa é a proposta, uma classinha. Se uma dessas classes você não tiver ou uma dessas armas, você não sabia que tava no meta, você vai aí tá fazendo isso, beleza, mano? E descaradão, velho, bora vir aqui, ó, armamento. A primeira classe que eu quero passar pra vocês é de Massimiter aí que eu tenho certeza que muita gente pensa que é sair do meta. Ah, sair do meta? Não, mano. Se ela continua no meta e é uma das melhores ainda, que é a Sweet Blade X9. Sim, galera. Mesmo nervada, entre aspas, tá ligado? Ela continua sendo uma das melhores. Tem gente que ainda acha ela top 1 meta do game, tá ligado? Porque, mano, não tem segredo. Essa minha aqui é extremamente quebrada. Se você é o cara que gosta de ruxar ali, tá ligado? Gosta de deletar os caras muito rápido, mano. A Sweet Blade é pra você, tá ligado? Não tem ela, não tem o cu. A mobilidade dela, a abertura de mira dela é bizarra, velho. De perto, mano, não tem pra ninguém. A única arma que bate de frente, de perto mesmo com ela, velho. Na minha opinião, claro, é a Mc10. Tipo, de perto mesmo, tá ligado? Você encontrou o cara ali, a única que vai bater de frente é a Mc10 até a Lapa. A Lapa, pra mim, eu prefiro a Lapa hoje em dia, não vou pedir pra vocês. Mas, de perto, mano, não tem como. Se eu tô lá com a Lapa, do nada aparece o cara de Sweet Blade de perto, mano. Dificilmente eu vou estar conseguindo matar o cara, tá ligado? Pra vocês terem noção. Pelo menos eu sinto isso. Porque, mano, parece que ela deleta muito mais rápido, tá ligado? Então, com essa calazinha aqui, velho. Super soma holístico. Cano leve, CD do Mip. Lazy do Ops é tático. Carregador de Ciduai, fita de energia de granulada, mano, não tem erro. Se você é o cara que gosta de uxar, pega a Sweet Blade, continua com ela aí. Porque, mano, ela continua sendo... Ela é a Lapa, Sweet Blade Lapa, tá aí brigando entre o topo do método, tá ligado? Essas são muito fortes, mano. Essas são muito fortes. A segunda arma aí, a que eu mais tô usando atualmente, mano. É uma das minhas favoritas dessa temporada. É a Krieg Seda, galera. Inclusive, se você tiver a Mística dela, mano. Porque a Mística dela não vou pedir pra vocês, galera. Ela é extremamente quebrada. A Mira de Fel da Mística, mano, é doideira. Mas, ah, Luger, então quem não tiver a Mística, ela não tá no método. Tá no método, tá, mano. De qualquer jeito, se você não tiver a Mística, se você tiver, ela tá no método. Do mesmo jeito, só que eu estarei mentindo pra vocês falando que a Mística não é mais forte. Porque eu sinto que a Mística ali tem... Não sei se é a Mira de Fel dela, tá ligado? Eu acho que a Mira de Fel, mas é mais forte. É mais forte, mano. Essa clasinha aqui é a que eu tô utilizando, beleza? E é o que a maioria do teatro já tá utilizando também. Se não me engano, o Lucazinho usa essa daqui. O Japa talvez usa também, tá ligado? E, mano, uma coisa que provavelmente a galera vai perguntar é... E tal, posso fazer alguma coisa? Pode, pode fazer o quê, mano? Você pode vir aqui, tirar o cabo. Tirar o cabo e tá colocando aqui, mano. Recomendo a Mira Laser Clássica, padrãozinho ali mesmo. E já era, tá, mano? Se vai perder o acessório e perder a triaça, vai perder o acessório, porém... Vai ficar ali com a Mira muito melhor, beleza? Mas se você realmente gostar da Mira de Fel dela, não achar tão ruim... Continua com a mesma classe ali que eu tô usando aqui, não é, mano? De resto, não mudou nada. A única mudança que, tipo, uma arma Mística, entre aspas... Pra uma arma que não é Mística, é a Mira de Fel aqui. E mais nada, beleza? Recomendo, mano. Mira Laser 1, 4... Holográfica, a partida holográfica... Não usa não, tá ligado? Se você gostar, você pode usar, porém... Não vai dar muito certo, tá ligado, mano? Então, essa carazinha aqui não tem a Krieg 6. Ela é aquilo, mano. São as melhores R's do jogo. Mas eu acho que a Krieg 6, atualmente, tá melhor, mano. Tá melhor, velho. Terceira arma, obviamente, que eu ia deixar passar aqui, velho. É também uma das minhas favorezas, atualmente. Inclusive, depois que eu peguei a lendária dela, mano. Cara, eu amei, de verdade. Eu amei essa arma aqui, que é a Lapa Orgulhar, não. A Lapa em si, tá ligado, mano? Ela em si é muito forte, tá, galera? Não é só a lendária dela, não. Mas a arma, mano... Antes mesmo de eu comprar a lendária dela, eu já tava usando bastante. Cara, ela é muito forte, velho. Ela é muito forte, meu parceiro. De verdade, mano. É uma arma que tá deletando muito rápido. Ela tem uma cadência boa, uma mobilidade boa. Não tem recul, tá ligado. Ela tem um dano. 31 de dano, mano. Para uma arma com 30 de cadência, galera. Com 70 de cadência, quer dizer, velho. É tipo uma R misturada com uma SMT, tá ligado? Uma R por causa do dano e uma SMT por causa da mobilidade. Cadência ali, abertura de mina. Mano, é doideira. A Lapa é si a melhor. Vou falar a melhor porque ela é a Suitblade. Comenta pra mim. Hashtag 1 Suitblade, hashtag 2 Lapa. Mano, ainda tô na dúvida, de verdade. A Suitblade é ela, eu acho que essa daqui, tipo de meia distância, de perto. E até de longe é melhor. Eu acho que hoje em dia a Suitblade é mais pra de perto ali. Tragar um pouquinho de meia distância ali. E mais nada. Já Lapa, velho. De qualquer distância vai deletar o cara. O alcance de dano dela é muito bizarro. O dano em si dela é doideira, tá ligado, mano? E ela não tem recul. É literalmente mirar e atirar. A mira de ferro dela da padrão é bem feio. Não vou mentir pra vocês, não. Mas eu acho que não preciso usar a mira dela do mesmo jeito. Eu, quando não tinha lendário, eu usava, era normalzinho ali, sem mira. Mas se você quiser colocar a mira, tira o laser aqui, coloca a mira ali. Clássica de novo e já era, beleza? E essa é a classe, mano. Supressor da agência, 10.2 range, coroa estável de bandido, cargador. Esse tem de um grade B que é muito importante pra ela, beleza? E o laser de ajuda de mira ali, padrãozido. Mano, mano, não tem, velho. Ah, Lug, perdeu mobilidade. Mano, ela vai continuar. É bizarro. Mobilidade do personagem em si com essa arma, mano. É doideiro. Pra mim, os caras estão dando de patinete ali em Toa, material. É forte. É uma das melhores SMT. Pode usar, mano. Pode usar. É claro que eu irei deixar de passar pra vocês aí mais uma classe de uma E, mano. Que sim, tem mais uma E forte do jogo, que é a M16. Mano, são três AEs ali, pra mim, as melhores do jogo. Krieg 6, Kilo 141 e agora a M16, que sim, mano. Ela continua e tá muito forte essa arminha aqui, mano. Inclusive, se você tiver lendária, eu notei, mas se você tiver lendária dela, velho, aquela mira de fel, mano, é doideira, velho. É doideira a mira de fel dela. E, mano, ela é muito forte. De verdade, o quão essa arma deleta, mano, às vezes eu penso que ela deleta até mais que a própria Krieg 6, terá pra você ter noção, mano. Eu tô lá trocando com o cara, tô lá com a Krieg 6, e do nada aparece o cara de M16 ali, mano. Me deleta de uma forma que não tem do nada, tá ligado? Comenta aí se você também acha isso, mano. É muito forte, velho. É 30 de dano, 48 de cadência ali, porém, mano. Não tem recuo, não tem mobilidade dela boa, abertura de mira, mano. É uma arma muito boa depois que chegou. E, ó, essa vantagem aqui, beleza? Você tem que liberar essa vantagem, é muito simples. Só, se você não tiver liberado ainda, se você não liberou no sazonal, só vem aqui na M16, vem vantagem e clicar em cima da vantagem que vai aparecendo aí provavelmente a missãozinha que você tem que fazer, beleza? E, mano, é muito forte. É literalmente muito forte essa arma. O que mais chama atenção nela é a velocidade que ela mata. Ela tem um dano ali doideiro, uma alcance de dano, mano. Não importa a distância. Não vai ter recuo e vai deletar muito rápido. Então, não tem erro. É meta, mano. É meta, ela, Krieg e aquilo. São as melhores R's do jogo, sem dúvidas, mano. Sem dúvidas. Bom, mano, já falamos de R's, de SMT, tá ligado? Bora falar agora um pouquinho de sniper. E, para mim, atualmente, a melhor sniper, novamente aí, é a DLQ33 no game, beleza? Eu gosto da ZRG também, porém, mano, a DLQzinha, velho. Hoje em dia, nesse uso aqui, eu tô preferindo ela porque, mano, a mobilidade é boa, abertura de mira da hora, quase não teca, tá ligado? A ZRG ali é boa também, ela não teca literalmente, tá ligado? Porém, eu sinto que ela tá um pouquinho lenta e hoje em dia, pra SD, eu prefiro a ZRG, tá ligado? Às vezes. Mas pra dominação, hide, poxa ali e tal, às vezes pra SD também, eu prefiro a DLQ. É uma arma completa, mano. É uma arma completa e não tem erro. Essa classinha aqui, eu já uso a 20 temporária, pode copiar aí, que é a melhor classe pra ela, beleza? A maioria utiliza. A Lurg, mas esse troca rápida. Mano, você só vai usar esse troca rápida se você for aquele cara que, tipo, dá o tiro, troca pra faca, dá outro tiro e troca pra faca de novo, tá ligado? Se você for esse cara, você vai tá usando essa vantagem. Se você não for, vem aqui, lança o R&M, já era, beleza, mano? E velho, não tem erro. É a melhor sniper do jogo há muito tempo. Só teve uma temporada, duas temporárias, se não me engano? Eu fiquei só usando a ZRG, porque realmente ela tava muito mais forte, tá ligado? Mas depois que deixaram ela mais lenta ali e tal, eu tô preferindo a DLQ de novo. Mas as ruas são boas, tá, mano? Se você curte a ZRG ali, velho, pode continuar utilizando a Locus também. Até vou mostrar uma classe pra vocês aqui de bônus. Uma classe da Locus que também tá, mano, a Locus tá bizarro, velho. A abertura de mira e mobilidade dela, mano, tá insano, velho. Lógico, você vai ter cálculo aqui e tal, porém, mano, pegou o jeito com ela, já era. Você vai deletar, beleza? E essa casinha, curta o peso leve, mistura o KM, corante o esqueleto do WC, troca rápida. Você pode estar colocando o RM ali, a orelha deve ser tático. Recarga o poder de parada, o fita dele chegar no lado ali, potilhada, na verdade. E é isso, mano. Duas snipers aí, muito boas. Não tenho. Usa uma dessas duas aí, que você vai estar conseguindo bater de frente com qualquer pessoa ali na ranqueada, no X1, tá ligado? Mano, é forte, é forte. Pra finalizar, mano, eu sou meio que obrigado a passar pra vocês aqui também uma classe de um ML, tá ligado? Já passei de E, já passei de SMT, já passei de sniper, tá ligado? Agora, bora finalizar com uma classinha aqui da Chopper, que é a ML aqui no game aqui, sim, mano. Infelizmente, ela tá extremamente quebrada, velho. Há muito tempo. Não só ela, mas, tipo, a Chopper, a Hogger, a EPD, até a UL tá boa, tá ligado? Tem muita UL, tem muita ML boa, mas a Chopper, pra mim, é a mais quebrada. E, mano, você que gosta de pegar nuke, tá ligado? Você que é o cara que quer pegar nuke mais fácil. Vai de Chopper, filho. Vai de Chopper, porque, mano, é doideira a velocidade que essa arma mata. Ela não tem como, a mobilidade é até que boa pra uma ML, tá ligado? Tem 200 mil balas no pente, então você vai poder atirar ali à vontade, tá ligado? E ela tem um dano bizarro. Ela deleta muito rápido, mano. Você piscou ali, mano. Até de perto, se você é com uma SMT, você pode estar matando o cara, porque eu não entendo. Ela é doideira a velocidade que ela mata, tá ligado? E essa classinha aqui é o que a maioria utiliza, Super Super Monolítico, cano Chopper, enfeitaria, desabilitar, lesão cetáxico e alça pesada. É a que a maioria usa aí, mano. Pode perceber, velho. A maioria que pega nuca, ele, tipo, dá ranqueada, velho. Aqueles caras que jogam um pouquinho mais de suporte, mano. Usa Chopper. Usa Chopper. Então, se você quer, ah, Lu, quero estricar. Vai de Chopper que não vai ter ou de RPG também muito boa, mano. É isso. Não tem eu. Chopperzinho é muito forte. E, mano, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. E lembrando a promessa, se você pegou uma classe nova que você não sabia, se você descobriu aqui uma arma que tá no meta e também você não sabia, você vai clicar no botãozinho vermelho ou compartilhar o vídeo. E, ó, vai aparecer mais dois videozinhos aqui, beleza? Clica aí, continua assim no canal aí pra ver que, pô, será que merece inscrição ou não? Confira, pô. Assista mais um vídeo. Aí você vê se merece ou não. E é isso, mano. O vídeo já ficou por aqui. Falou, Zilipu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos. Tchau. E aí E aí Obrigado.